Tia, com a Luxireta, continuou a informação do município Aileu. Direção do Serviço Municipal Conservatório, registro notariado Aileu. Lá ira blanco original, babilhete de identidade no registro criminal. Diretor do Serviço Municipal Conservatório, registro notariado Aileu, Amaro Martins Hateten. Da da unha, cidadãos Sira iha eleu, ato trata documento haneçã, bilhete de identidade no registro criminal, imprimi dete iha suratang mutin, tambala iha blanco original. Maibena Fatin hal o atendimento ba cidadãos Sira. Alian Dene, Direção do Serviço Municipal Conservatório, registro notariado Aileu. Sira o atendimento ba pasporte, tambala maquina imprimi avaria. Sira o atendimento ba cidadãos Sira. E dia que depois, é muito bom saber a questão que não vai ver. Da da unha, Direção do Serviço Municipal Conservatório, registro notariado Aileu, continua ral ao atendimento ba bilhete de identidade, certidão RDTL, no registro criminal. O seu município Aileu, Tomás Salanha, RDTL.